Olha só gente, vamos falar agora sobre a Record News que lançou um aplicativo gratuito para Android e iOS. A notícia é do Mercadotec, tá lá no Mercadotec gente, essa notícia, olha só. Show! Olha só, em continuidade ao processo de expansão do seu conteúdo gratuito, a Record News acaba de lançar um aplicativo para dispositivos com sistema Android e iOS. Com a nova ferramenta será possível assistir o canal de notícias do Grupo Recuar ao vivo, além de poder rever os programas jornalísticos na íntegra. Lançado nesta terça-feira, dia 11, a versão final 1.0 traz a identidade visual moderna com as cores da logo da emissora e cinco abas de navegação principais. A primeira aba é do feed, onde as últimas notícias e vídeo ganham destaque. Na segunda aba os usuários podem escolher quais programas a seguir e a terceira aba traz o sinal ao vivo da Record News. E ainda tem as abas histórico e perfil. As primeiras impressões apontam que o app é bastante fluido. Trechos e íntegras dos programas News das 10, Aldeia News, Estúdio News, Link Pop, Soltando os Bichos, Record News Rural, Zapping e o recém lançado Imponderável, já estão disponíveis na plataforma. Para ter acesso ao aplicativo da Record News, o usuário não paga nada e pode criar um perfil com e-mail e senha ou fazer um login com sua conta no Facebook. E está aí, notícias do portal Alta Definição. Está aí, né, Gabriel? Mais uma opção aí para quem quer ficar muito bem informado com a Record News. O jornalismo da Record News não é lá essas coisas, mas é muito bom aí para quem tem TV aberta e quer ficar bem informado. Tá certo?